Um assunto que é mistificado por muitos e muitos alunos que estão estudando mixagem e masterização. E nesse vídeo aqui, eu vou explanar tudo o que você tem que saber pra fazer uma boa masterização na sua música. Bora lá! Fala, rapaziada! Eu me chamo Jovem CJ e, como você já viu na introdução desse vídeo, um dos mais pedidos aqui do canal, masterização pra trap, beleza? Vou mostrar pra vocês alguns macetes, claro que não é tão simples chegar aqui num vídeo e mostrar simplesmente tudo o que você tem que fazer em cada situação, mas vou dar um bom norte pra você do que você deve fazer na sua masterização, beleza? E se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esquece do like e também se inscrever no canal, que é muito importante pra fomentação dessa comunidade beatmakers e produtores. E também não esqueça, mano, de passar lá no meu Instagram, arrobajovemcj, por lá você consegue acompanhar os conteúdos exclusivos do canal. Também participa dos quadros aqui de produção do canal e, mano, fica antenado em coisas mais por dentro do background da música, beleza? Ah, lembrando também que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o nosso Telegram, beleza? O canal do Telegram vai estar disponível aí pra vocês gratuitamente, pra vocês participarem aí de um conteúdo mais específico dentro da música. Vou mandar vários mindsets lá pra vocês, coisas que eu penso dentro da minha carreira de produção musical, que pode ser importante na tua carreira também, beleza? É gratuito, só entra lá. E rapaziada, lembrando que nos primeiros links na descrição tem os cursos mais bravos de produção musical, inclusive o Jovem Beatmaker que tá ali, vai ser lançado a segunda turma muito em breve esse mês ainda. Então, mano, aproveitem porque vai estar com uma promoção incrível, beleza? Mas tá aí na descrição, Jovem Beatmaker, Mix Master na Prática e Drip Drone Kit pra você profissionalizar seus instrumentais, beleza? Cara, eu quero te fazer um convite que vai mudar a sua realidade em 2022, cara. Sua carreira literalmente vai fazer assim, ao invés de fazer assim. Você vai aprender produção musical do zero, descomplicado, cara, na imersão em produção musical. Eu vou te mostrar tudo que você precisa pra iniciar nessa área, porque é uma das áreas que mais crescem dentro da música e mais tem necessidade de profissionais qualificados. A gente precisa de bons produtores e produtores profissionais. E eu vou mostrar tudo isso, o que você tem que fazer pra iniciar bem a sua carreira na produção musical, beleza? Então, do dia 7 a 10 de fevereiro, você vai ter acesso a isso 100% gratuito e 100% online. É só clicar no botão que tá aqui embaixo e transformar a realidade da tua carreira de produção musical, mano. Só depende de você dar esse passo e transformar seu 2022. Bora lá! E agora que a gente já trocou essa ideia, bora, tela do FTL Studio e vamos trocar uma ideia. Bom, o primeiro de tudo é que, cara, esse grande mito que criaram em volta da masterização, que eu não consigo masterizar, que é muito difícil e tudo mais, é uma grande invenção da nossa própria cabeça, cara. E a gente vai escutando o que as outras pessoas vão falando e a gente vai ficando mais nervoso. E eu também, por muito tempo, fiquei desse jeito. Mas tem um jeito muito fácil de mudar essa chave, porque você tem que entender que tudo é processamento do áudio. Então, se você sabe fazer uma mixagem, consequentemente, você vai ter aptidão técnica pra fazer uma masterização. Isso não quer dizer que você vai ser um cara que só trabalha com masterização. Você vai ter que treinar muito, né? Vai ter um processo pra você se especializar. Mas as técnicas pertinentes você vai conseguir aplicar, beleza? E o que é uma masterização, cara? Eu diria que é um polimento no nosso áudio. É a fase onde você nivela os sons, você coloca mais textura ou menos textura, você deixa no volume ideal pra ir pras plataformas digitais. E, dependendo do que você faz, como você tá processando o macro, né? O todo. Você não tá processando o kick, airway, snare, separado. Você tá processando tudo. A música como um todo. Qualquer coisa que você faz tem um impacto gigantesco, você pode direcionar esses sentimentos que a música tá passando tanto pra um público, quanto pra outro público, quanto pra bater mais no YouTube, quanto pra bater mais no Spotify, que é, por exemplo, o que a 30 para 1 faz nas músicas dela. Ter uma masterização própria pro YouTube, preste muita atenção, e ter uma masterização pro Spotify. Por quê? No Spotify você escuta muito mais no celular, na JBL, escuta no fone de ouvido. É outro tipo de dispositivo. Agora no YouTube a galera coloca na caixa de som, coloca pra bater nos carros. E, mano, é mais ou menos desse jeito que funciona, tá ligado? A galera tenta dar ênfase em alguns valores mais direcionados pra cada plataforma e pra cada tipo de público que vai tá escutando aquela música, beleza? O público do Spotify mesmo gosta de músicas bem clean. Então, mano, por tendência eles têm a fazer isso. Então é isso. É um polimento dessa música. E o que eu sempre falo? É muito importante você já ter uma mixagem muito, muito bem feita. Sempre é uma coisa que eu já ouvi do Cesar Santos, uma coisa que eu já ouvi do P028, uma coisa que eu já ouvi do Pedro Peixoto, e eu também partilho dessa ideia é que, mano, você tem que mixar sempre como se não tivesse masterização. Então você tem que fazer a melhor mixagem que você puder. É um produto quase final. Porque daí você vai ter muito pouco trabalho na masterização. E a música já vai tá com os valores que você quer passar. Os sentimentos que você quer passar. Agora, se você deixar pra resolver muita coisa na masterização, como é uma coisa muito minuciosa, você pode até estragar a tua música. Que é o caso que acontece muitas das vezes aí nas músicas de vocês. Vocês tentam resolver o universo na masterização, sendo que você tá processando uma música por completo. Qualquer alteração é crucial. E aí, cara, a gente entra num ponto muito importante. Não tem como só masterizar, só vendo os parâmetros lá. Você tem que amadurecer teu ouvido. Você tem que escutar, estudar mesmo. Sabe? Amadurecer mesmo. Fazer com que teu ouvido pegue essas características de músicas já masterizadas, já prontas, e implemente isso na tua masterização. Esse é uma das virtudes melhores de um engenheiro de masterização, cara. O cara ter esse ouvido treinado pra saber o que é bom, o que é ruim, as texturas. Isso daí você só pega com o tempo. Tem que treinar. Tem que treinar muito. E se você masterizar com uma cabeça de engenheiro de mixagem, você vai simplesmente deixar tudo a mesma coisa. O que sair da mixagem vai ser o teu produto final. Não que isso seja ruim, mas a ideia é que a gente tenha um pouquinho mais de processamento. Até porque é por isso que lá na gringa a galera separa tanto. Tem um engenheiro de mixagem e tem um engenheiro de masterização. Duas mentes pensam diferentes e elas podem se complementar e transformar a música em algo ainda melhor do que já era. Beleza? Então, mano, essa foi uma explicação rápida pra você entender o que é masterização, como que você utiliza, que você não deve ter medo porque são os processamentos normais que a gente já conhece. Equalização, limiter, compressão, várias coisas assim. Você já conhece tudo isso. Só que a gente vai aplicar num macro, num todo. Beleza? Então vai ser a música completa. A gente vai fazer cada alteração ali ter um impacto crucial. Beleza? E agora vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que você pode dar os seus primeiros pontapés aí nessa questão de masterização. Bora lá. Bom, rapaziada. Tô aqui com uma música do TMS. Acho que vocês já conhecem já, né? O Ela Desce. Tá estourando demais, demais, demais. O moleque tá abrindo o show do teto. Tá, mano? Estourando mesmo. Ficou muito feliz de ter participado desse projeto aqui. E eu abri o projeto, o que que eu fiz, né? Porque foi uma masterização que já bateu em muito lugar. Já tocou em muito lugar. E a galera já elogiou muito. Então vou mostrar as coisas muito simples que eu fiz nessa masterização. Que na verdade eu só puli o que eu já tinha feito na mixagem. Como eu era o cara que tava fazendo a mixagem e a masterização. Eu apenas dei um tempinho e depois puli aquilo que eu já tinha feito, beleza? Trouxe as características que eu queria. Então assim, tem muita gente que é muito produtor que coloca várias regras Ah, não, que você tem que usar plugin tal que você tem que usar outra característica e não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu tenho uma premissa muito simples. Eu gosto de facilitar a minha vida e conseguir imprimir qualidade ao mesmo tempo. Então, cara, a gente tem várias ferramentas que ajudam isso, né? Eu não utilizo nada automático. Não utilizo nada que a máquina me fornece. Mas, por exemplo, já falei outras vezes aqui pra vocês que eu utilizo o ozone pra masterizar. Por que que eu utilizo o ozone? Vou até abrir aqui pra vocês. Cara, o ozone é uma doca de plugins. Uma doca de plugins. Tem vários plugins. Por exemplo, aqui ó, um equalizador. Tem um compressor dinâmico. Tem um equalizador dinâmico. Tem um imager pra você mexer na imagem estéreo. Tem um limiter. E vai tendo vários outros, beleza? Um excitador de harmônicos, um saturador. Tudo dentro da mesma doca. Essas docas aqui são como se fossem as docas que tem aqui de plugins, os slots de plugins do FL Studio. Então, a sequência influencia. O plugin primeiro é influenciado pelo segundo plugin, pelo terceiro e por assim vai, beleza? E numa masterização, a textura desses plugins da ozone me agrada muito. Tem vários produtores que amam o ozone por causa da facilidade que você tem. E tem muitos parâmetros importantes, como você consegue já ver os RMS, os picks. Em alguns você consegue já ver os Luffs. Muito importante isso, tá ligado? Mas tem caras que não gostam, que abominam. Então assim, cara, a única coisa que eu tenho pra te falar é não utilize nada automático. Se você vai utilizar o ozone, pelo menos use com consciência, beleza? Você pode partir de um ponto de partida, pode colocar alguns presets pra você. Ah, não, eu gosto de usar mais ou menos isso na massa. Abre lá o preset que já vai te dar um norte e aí você altera e modela de acordo com o que você tá escutando. Lembre-se, um engenheiro de masterização, ele vai escutar o que ele tá fazendo. Ele tem que treinar isso. Tem que sair o que a música tá pedindo, não parâmetros que ele vem na cabeça dele. Por isso também é muito importante você fazer um estudo mais aprofundado. Entrar num curso, saber o passo a passo pra você chegar naquele ponto, beleza? Só insertar o plugin aqui, cara, é mole, qualquer um faz. Agora fazer o som bater de verdade, passar sentimentos e tudo mais, é outra fita, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, nessa música eu vou dar um play aqui e vocês vão ver como que ela é. Spodd, os graves bem macios, a voz cipada, rasgada. A melodia bem de fundo, passando mesmo, o sentimento que é uma música fácil. É uma música de superação, cara. Por mais que tenha um refrão mais animado, mais superação. Beleza, gostei pra vocês como é que ficou. E nesse caso aqui eu já fiz a masterização direto no canal do Master. Não deixei pra exportar o arquivo, fazer, mas meu computador aguenta fazer isso. Então assim, a premissa que eu busquei aqui. Lembra que eu falei do grave macio? Eu queria trazer esse grave macio que não tava desse jeito, ó. Se eu tirar o ozônio aqui vocês vão ver. Tava seco, ó. Batendo junto com o kick. Eu queria trazer mais essa maciez do grave. Que era o quê? A cauda do Eroway. Onde que vai ter a cauda do Eroway? Saindo já das regiões graves. Indo ali pras médias graves. Então, cheguei aqui. Primeira coisa que eu fiz foi colocar um equalizador. Sabendo que isso influencia na música completamente. Coloquei um equalizador. Dando um ganho baixo. Mas dando um ganho aqui, tá ligado? De band. Nessa região ali que tem cauda do Eroway. Aí ficou bem macio. Outra coisa que tava me incomodando. Que eu também tinha que dar uma cuidada. É a região dos S's, né? Dos agudos ali. Dos tramos agudos. Como eu valorizo bastante. Saturo bastante o vocal. Na masterização pode vir muita sujeira, pô. Tem o hi-hat. Tem a melodia. Tem o vocal do cara. Tem o segundo vocal. Tem o adlib. Tudo ali nessa faixa de frequência. Eu tive que dar uma segurada. E foi isso que eu busquei aqui. Passei o high shelf segurando. É uma coisa muito específica dessa música aqui, cara. Dessa música. Na maioria dos casos, não faria isso. Beleza? Poderia fazer outra coisa, tá ligado? Ou puxar um pouquinho aqui nas regiões mais de presença. Aqui outra coisa interessante. Tem gente que gosta fazer um high pass ali, né? Mais ou menos uns 20 aqui. Porque daí faz um corte de frequências ali. Eu acho que é indiferente. Se você cuidou bem disso já na mixagem. Segunda coisa que eu busquei aqui, cara. Foi colocar um compressor dinâmico. Não ativei essa parte do mid aqui. Que eu não queria achatar a parte que tava mais os graves. Só que você lembra ali que eu coloquei um bus um pouco. Naquela parte de cauda do Eroway. Aí eu precisei dar uma seguradinha nas pancadas. Porque não adiantava dar uma porrada. E vinha um monte de uma avalanche depois. Então coloquei aqui só na parte onde o kick bate com o Eroway. Com a ponta do Eroway. Coloquei um pouco de compressão, né? Tanto que eu não dei nem ganho aqui. Só coloquei como se fosse um limiter mesmo, tá ligado? Limitei com um ataque relativamente alto. Um ratio relativamente médio. Pra só na hora que desse a batidinha ali ele não vir tão seco assim, tá ligado? Como tava. Coisa, ó. Vocês estão percebendo. Coisas cirúrgicas, rapaziada. Dinâmica é o quê? Na maioria dos casos não uso. Mas nesse caso aqui era muito específico. O que o equalizador dinâmico faz? Vocês já sabem. Quando toca aquele elemento, aquela faixa de frequência. Ele diminui na proporção que você colocou. Quando não tá reproduzindo, ele não faz nada, beleza? E ele é bem mais suave do que um compressor dinâmico. Por isso que eu gosto de utilizar ele em alguns casos. E aqui eu peguei faixas de frequência muito importantes. Por exemplo, essa parte que tá saindo aqui, ó. Da cauda do Eroway. E tá entrando um pouquinho de vocal do cara. E tá entrando também parte de melodia. Eu dei uma segurada. Gente, que tava muito embolado ali. Nessa faixa aqui também que tem os anasalamentos. E também tem muita faixa ali que pega clap, que vai pegar o vocal dele. Também tirei um pouco. E aqui, ó. Essa daqui eu acho indispensável. É a faixa que eu já mostrei, por exemplo, pra vocês. Numa equalização que é a faixa que dá ar na tua música. É o lado que não deixa tua música presa. Essa faixa aqui, por volta de 3 a 4 mil hertz. Você consegue dar um excelente espaço na sua masterização. Por quê? Ele tira aquela prisão que tem no teu áudio. Aprendi isso daí, mano. No grupo lá de produtores que a gente tem. Tem os caras lá que são muito bravos. Passaram essa dica. E, mano, desde então comecei a utilizar pra caramba. E a diferença é gritante. Porque vem um pouquinho antes da... Da onde você dá o bust, da presença do vocal. E vem também um pouquinho depois da melodia. Das partes mais presentes da melodia. Então, mano, é o ponto, tá ligado? Também tem um high shelf aqui pra segurar um pouco das frequências que estavam escapando agudos. E aí eu chego num dos pontos mais importantes. Ó, lembre-se. Esses dois pontos aqui, ó. Equalizador dinâmico e compressor dinâmico. É algumas masterizações. Aqui eu fui bem minucioso. Eu precisava fazer isso nessa masterização. Agora, se eu fosse falar pra você. Faz uma masterização minimalista. Cara, pega, passa um equalizador bem leve. Passa uma imagem estéreo e coloca um limiter. Você pode colocar até um excitador harmônico. Pra dar uma textura, alguma coisa assim. Mas, basicamente, eu falaria pra você fazer isso. Se você já fez tudo que você queria na mixagem. O que eu faço no image dele estéreo? Eu divido melhor as frequências. Por exemplo, eu gosto que os graves fiquem bem mais centralizados. Acho que eles suam bem melhor. Então, venho aqui, ó. Coloco na banda dos graves. Puxo um pouquinho pra baixo. Aí, a cauda do grave. Deixo ele no meio termo. Não precisa nem estar tão mono. Nem estar tão estéreo. Beleza? Agora aqui. Já vai começando entrando nas regiões mais médias. Indo pras regiões agudas. Aí, a parte onde tem boa parte do vocal e da melodia. Já gosto dele um pouquinho mais aberto. E aí, lá nas regiões agudas, agudas mesmo. Aí, eu gosto bem mais aberto mesmo. Isso daí, você faz. Coloca camadas dentro da sua masterização. E faz, mano. Você ter outro tipo de percepção dentro da música. Isso aqui não é uma regra, rapaziada. Mas, por melhores práticas, assim. No trap, a gente vem utilizando faz muitos anos. Essa característica de deixar o airway mais em mono. De deixar a parte média ali um pouquinho mais aberta. É uma coisa que tá sendo utilizada. Dá um bom tempo. Eu acho que, mano. Vale a pena. Claro, minuciosamente. Vai escutando o que você tá fazendo. Sempre muito importante. O falar aqui não muda nada. Se você não escutar o que você tá fazendo. E ficar bom na tua música. Tem que ficar bom. Beleza? E aí, por último. O mais importante pra mim da masterização. É onde vai dar volume. É onde vai nivelar os picos. E é aqui que a mágica acontece. Beleza? Um limiter segurando um pouquinho dos picos. Então, por isso, não é bom a gente ter muita dinâmica no nosso áudio. O que é dinâmica? É a diferença entre o pico mais baixo e o pico mais alto. O que gera isso? Por exemplo, o kick e o airway, eles batem sempre aqui no alto. Mas o hi-hat, ele sempre vai estar aqui embaixo. Beleza? O clap vai bater aqui no meio. A melodia vai vir aqui no meio. Tá ligado? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar. Essa dinâmica aqui, aí vai ter o vocal. O cara tá sem falar aqui. Daí o vocal vem aqui no alto. Aí o vocal vem aqui no alto de novo. Pô, isso é a dinâmica do nosso áudio. Então, quanto menos espaço eu tiver entre esses dois, na hora que você passar o limiter aqui em cima, a música vai estar alta. Vai estar presente. Não vai ficar amassada. Quanto mais dinâmica eu tiver aqui, ele vai fazer um corte aqui. Aí, pra chegar lá no negócio, mano, vai amassar completamente. Toda vez que chegar, ele amassa. Então, tem que ter esse controle de dinâmica dentro da tua mixagem. Que é uma coisa muito importante. Já falei várias vezes aqui no canal. E falo bastante também no meu curso de mixagem e masterização. Essa dinâmica, cara, é... Entender sobre isso. Deixar bem nivelado o teu áudio. Que é uma coisa que eu fiz aqui, ó. Tô com a mixagem completa. Até vocês podem ver que eu mixo muito pouco elementos primários. Porque é uma característica do trap. Né? Kicker ou bass, né? Só nivelei. Nivelar volume. Nivelar volume. Nivelar volume. Isso aí resolve tudo, tá ligado? Deixei tudo bonitinho. Na hora que chegou na masterização. Limiter passa ali a réguinha. E a música fica alta. Beleza? A gente consegue colocar pressão na música. Porque a gente tem que colocar pouco limiter. O limiter não é agressivo. Beleza? Então, um pouquinho de limiter. Já jogando volume. Na hora que bater ali, ele vai vir com pressão. Vai continuar com pressão. E eu deixei o meu Airway. Você viu? O meu Airway não tem muito volume. Mas tem bastante cauda. Tem bastante presença. Tá redondinho. Tá macio. Isso faz a característica do Airway. Bom, por exemplo, pra Spotify. Bom, por exemplo, pra YouTube. Que a galera escuta. Não é aquele bagulho espalhafatoso. Mas fica artisticamente bonito. Beleza? O Airway. Então, é isso que eu busquei aqui. Lembre-se. As configurações aqui do limiter, rapaziada. É só escutando. Só escutando. Você vai ter que escutar. Coloca a tua música. Dá o play. O Threshold. Só pega o comecinho ali. Como vocês puderam ver. Coloquei um ataque rápido. Beleza? Mano, o restante é só volume. Beleza? Aí eu já tinha minha música. Abri o WLM Plus Stereo. Já tinha minha música em menos 13, menos 12. O semana e tem minha vida assim. Tô andando pra SP e o Zola Forte em mim. Fazendo acontecer e colhendo um dia. Andam dizendo que dinheiro mata, mas não tem nada. Maciozinho, beleza? E era isso que eu queria, tá ligado? Nessa masterização foi desse jeito. E aí é novamente como eu expliquei pra vocês, cara. Não quer usar ozone? Não tem ozone? Cara, abre aqui, ó. Quero um equalizador? Sei lá. Usa o Fruit Parametric aqui, tá ligado? Vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Ah, daí depois o CJ usou um Imager Stereo. O Imager tem também gratuito da Ozone. Abre o Imager. Ah, o CJ gosta de usar um Exciter, tá ligado? Usa um Exciter. Abre o Exciter aqui. Vai abrindo como se fosse uma cadeia de plugins normal, ligado? Eu gosto do Ozone pela facilidade, tá ligado? Que ele me dá. Por exemplo, se eu abrir aqui, ó. Mano, eu tô sentindo que tá faltando textura ali. Tá faltando excitação. Algum bagulho mais Vintage, tá ligado? Tanto que eu podia ter colocado um Limiter Vintage, tá ligado? Que na medida que ele faz essa compressão, na medida que ele segura ali, ele solta ali uma texturazinha. Só que eu gosto de ser bem cirúrgico na masterização. São coisas bem simples. O que eu tenho que fazer, eu faço já na mixagem. Então, ele me entrega muita coisa boa aqui, já direto nele. Por isso que eu gosto tanto do Ozone. Tem gente que gosta de vir aqui e ir no bagulho automático. Pra quem não sabe, tem o Master Assistant aqui. Mas, cara, não... Nada vai substituir isso daqui, tá ligado? Ouvido. Então, pelo menos um ponto de partida ele pode te dar. Tem alguns presets. Mas, assim, o que eu gosto mesmo de fazer é abrir o negócio e masterizar. Do jeito que eu quero. E assim, cara, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido pra você um ponto de partida. Um pontapé inicial pra você. Pra você entender o que é masterização. Que não é um bicho de sete cabeças. Que a maioria dos processamentos você já sabe fazer. E que só você tem que ser minucioso e trabalhar teu ouvido. Tem que estudar, rapaziada. Tem que amadurecer teu ouvido. Pra você cada vez melhor conseguir colocar mais pressão. Pra você utilizar uma técnica diferente. Como eu utilizei aqui, por exemplo, na região dos graves. Ali, pra deixar o grafe mais macio. E mesmo assim, ele não perder o punch. Então, são coisas muito, muito importantes. Beleza? Pra você deixar tua música foda. E assim, quer aprender mais, rapaziada? Vamos lá. Curso de Mix Master aqui na descrição do vídeo. Você vai aprender toda a linha de raciocínio pra você chegar nesse ponto. Como eu sempre falo aqui em todos os vídeos de Mix Master, cara. Não é só olhar aqui o que eu tô fazendo no vídeo. E achar que você tá fazendo igual vai dar certo. Tá ligado? Na maioria absoluta dos casos vai dar errado. Porque os parâmetros que eu uso aqui é pra minha música. Não pra sua. Você tem que entender como que utiliza. Como que funciona esse universo. E isso eu posso te mostrar dentro do Mix Master na prática. Beleza? Então, não mosca. Não vacila. Também lembra que tá aberta aí a imersão em produção musical. Não perde. Vai tá aqui nos primeiros links. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de Masterização. Se vocês quiserem mais sobre isso específico de chavado, ponto a ponto. Só pedir aqui muito nos comentários. E os likes também vão mandar muito nisso daqui. Beleza? Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Jovem CJ. Falou! Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.